Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Grêmio X São Paulo hoje. Confira os horários e onde assistir ao vivo Exame Grêmio e São Paulo se enfrentam neste domingo, dia 4, às 16h na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pela nona rodada do Brasileirão. Dentro do G4 nos últimos cinco jogos, o tricolor paulista está invicto. Tem três vitórias e dois empates o jogador Rodrigo Nestor, que não joga a três partidas, tem previsão de voltar a campo neste domingo. O Grêmio, quinto com 14 pontos, está sedento por uma vaga no G4. Na última quarta-feira, os gaúchos venceram o Cruzeiro por 1 a 0 pelas quartas de final da Copa do Brasil. Onde assistir ao jogo entre Grêmio e São Paulo ao vivo hoje, e que horas? A partida deste domingo às 16h entre Grêmio e São Paulo será transmitida ao vivo pela TV Globo e Premiere. Como assistir a partida contra o São Paulo online? A partida será transmitida pela Premiere, que será transmitida no Amazon Prime Video. 06-11, São Paulo X Palmeiras, Campeonato Brasileiro. Repórter residencial e pop. Graduado pela PUC São Paulo. Iniciou sua carreira na Record TV, aprofundando sua cobertura de tecnologia, entretenimento e negócios. Foi repórter do portal e revista Consumidor Moderno, e publicou a antologia Mulheres e Quadrinhos em 2019.